Um mundo africado Um mundo feito de amor Que te ama, que te ama Com o seu calor, com o seu calor Uma festa de música Que começa, que começa Que te ama, que te ama Com o seu calor Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL